Olá, tudo bem? Meu nome é William Oliari Júnior, sou CEO da Avante da ACA, que é a certificadora em coach. Eu tenho um convite para te fazer hoje, esse vídeo é para isso, que é o seguinte, nós estamos aí abrindo a nossa agenda das formações em coach profissional da Avante. Serão várias cidades durante todo o ano e aí eu quero te explicar que o coach hoje pode estar atuando de diversas formas. Talvez isso pode virar até mesmo a sua principal ação enquanto consultor, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, ter essa metodologia, essa formação pode te ajudar nas suas sessões, nos seus processos de tratamento, mas também pode ser para uma pessoa, William, mas eu não tenho essa formação, enfim, eu também posso atuar como coach? Claro que sim, hoje tem sido muito difundido essa profissão, eu sou coach, hoje eu atuo como coach profissional 100% daquilo que eu faço e eu tenho colhido grandes resultados. Como que se dá isso? Bem, você precisa fazer uma formação como se fosse uma formação profissional, vamos dizer assim. E a Avante é uma certificadora, por conta dos meus diplomas, eu tenho lá a chancela para certificar em até mais de 40 países coach. A minha carreira já tem mais de 10 mil horas de voo, já tenho turmas no meu currículo como formador de coach e a Avante tem se levantado realmente como um centro de inteligências avançadas. As turmas da Avante têm alguns valores agregados e um deles eu quero ressaltar. Nós temos turmas pequenas, são no máximo 25 pessoas por turma, para garantir que você tenha realmente um tratamento personalizado e também um tratamento único, aonde eu, como principal coach da minha equipe, quero estar dando para você toda a atenção. Eu não vou te tratar como um número ou simplesmente nas aulas e depois você não vai ter acesso a mim. Existem vários bônus, bônus extras e benefícios em fazer a formação de coach da Avante. Umas que eu quero ressaltar é que são mais de 80 horas de instrutorias presenciais. Outra, você vai ter um estágio supervisionado por mim, aonde você vai ter sessões, aonde você já vai ser coach e também vai ser coach para tratar as suas questões, você vai passar por esse processo. Eu vou ensinar para vocês como que vocês devem fazer para registrar as horas de voo de vocês, tanto como coach quanto coach. Por que isso? Porque as principais instituições internacionais, elas cobram uma prova, não só social, mas uma prova legal da sua atuação como coach. Então eu tenho mais de 12 formações e conheço detalhadamente o que cada uma dessas certificadoras exigem, por exemplo, para você fazer um pouco mais à frente um master coach dentro de uma linha de excelência. Você vai ter também dezenas de ferramentas de acesso, que eu chamo de assessment tools, que você vai ter um modo praticamente só para isso. As modalidades que nós damos é o coach executivo, que é o executive coach, o coach personal, que é o life coach, coach com PNL e a PNL que eu aplico é a PNL sistêmica. Eu fiz um treinamento via PAC aqui no Brasil com a metodologia do Robert Jutes, ou seja, é o que há de mais moderno no mundo e vai estar dentro dessa metodologia da formação em coach e também o team coach, que é o coaching de equipes. É uma especialização, por exemplo, que eu fui buscar numa escola canadense chamada Coach U e eu trouxe e incluí isso, algumas técnicas deles dentro dessa metodologia, que é uma metodologia da Avanti. Enfim, tem muito mais coisas e eu quero te convidar. Isso vai começar agora em maio. Forma de pagamento, que eu posso te dizer que o primeiro lote está com um desconto de 15% para pagamento à vista ou em 10 vezes sem juros no cartão. É uma promoção que assim, ou é até esgotar as vagas e hoje eu já tenho pessoas vindo do Rio de Janeiro, de Niterói, tem pessoas aqui de Novo Friburgo e região, as vagas já estão sendo preenchidas. É até dia 31 ou até durar as vagas, que vai estar durando esse primeiro lote. Também a certificação da Avanti é a única no Brasil que tem quatro selos, que são essas quatro modalidades que eu acabei de dizer. Então o teu diploma vem com esses quatro selos. Qual que é a nossa missão e a nossa visão, gente? Eu quero que a Avanti, que essa certificadora Aka, seja reconhecida como a melhor certificadora do Brasil. Como que eu vou conseguir isso? Formando os melhores coaches do mercado. Hoje eu já tenho uma dezenas de coaches formados pela Avanti. O sucesso deles é o sucesso da Avanti. Mais de 50% dos meus coaches, eles estão atuando de forma integral como coach. Outros estão atuando como líderes dentro de empresas, porque já são gerentes, já são supervisores. A maioria deles já conseguiu recuperar o dinheiro investido. Mas eu também quero ressaltar que são três tipos de investimento. Tempo, energia e dinheiro. Bem, esse é o recado. Se você quiser saber mais, você vai ter aqui o link para você clicar, para ir para a página oficial. Estou à sua disposição pelas mídias sociais, pelo e-mail contato.arroba.seavante.com ou pelo site seavante.com também. Muito obrigado. Até a próxima. Eu quero ver você nessa turma ou alguma turma aí espalhada no Brasil. Vai ser um sucesso. Abraço. Vamos Avanti. Tchau, tchau. Tchau, tchau.